E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Frente fria vai chegando ao sudeste e vai alterar as condições do tempo durante o dia em todo o estado de São Paulo, principalmente do centro do estado ao sul, na divisa com o Paraná, e também mais ainda sobre a faixa leste e mais ainda sobre o litoral. Pode chover com trovoadas temporais a qualquer momento do dia. Depois de madrugada até boa, a temperatura mais amena, sobe ainda bastante, 30 graus no litoral, na capital também, no interior 35 graus e vem tempestades por aí, principalmente durante a tarde com maior força. Chuva a qualquer hora, dia de guarda-chuva a mão para o litoral e faixa leste, em toda a região pode chover forte. Temperaturas elevadas também amanhã, mas às noites e madrugadas refrescadas por causa do ar frio que vem junto aí atrás da frente fria. Um abraço a todos. 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 Obrigado.